Providence, em Rhode Island, é uma das cidades mais antigas dos Estados Unidos. Então, quando se trata de comida, a cidade já viu de tudo. Mas em 2009, os fanáticos por hambúrguer Ted Newcomer e Harry L.K. decidiram dar às pessoas uma coisa que eles não tinham. Um restaurante de hambúrgueres com muitas opções. Eles abriram o Lux Burger Bar. Com mais de 400 mil possibilidades de todas as invenções inspiradas deles, a primeira que eu tenho que experimentar é o favorito da casa. O melhor cheeseburger com bacon. Mas depois, eu vou arregaçar as mangas e fazer o meu. Falem um pouco sobre o Lux Burger Bar. São hambúrgueres de luxo. Faça o seu. Ingredientes de qualidade. Tudo de qualidade. E vocês deixam os clientes aproveitarem tudo. É mesmo, é mesmo. As pessoas nem leem o cardápio. Elas vêm aqui só para fazer o próprio hambúrguer. Querem fazer os delas. É, você sonha e nós fazemos. Perfeito. Eu adoro o Lux Burger Bar por causa das opções. Se não encontrar o que gosta, então não gosta de hambúrguer. Tudo combina muito bem. No epicentro desse cardápio gigante estão alguns hambúrgueres excepcionais feitos pelo chef. Então, antes de fazer experiências com o meu hambúrguer, eu quero provar uma especialidade popular deles. O melhor cheeseburger com bacon. Estou falando de geleia de bacon, maionese de bacon e bacon frito com tempurá. Com um pouco de cheddar ralado. Tudo em cima de um suculento hambúrguer. Eu amo bacon. Eu amo tudo que tem bacon. Qualquer coisa com bacon, estou dentro. É o melhor, com certeza. Muito bem, Taddy. Eu quero saber tudo desse hambúrguer de bacon. Vamos começar com a geleia de bacon e figo. Ela leva um pouco de compota de figo, pedacinhos de bacon fresco e tem que ter um pouquinho de gordura nela. Então, mistura tudo. Então, tem um pouco de crocância, tem alguma textura. Isso me deixa feliz. É um pouco de doce. Dá para colocar isso de manhã nas torradas. Depois a maionese de bacon. Depois a maionese de bacon. Mais bacon. Mais bacon. Bom, é basicamente um maiole caseiro. E aí nós vamos começar com algumas gemas de ovos. Alho fresco picado. Para manter o azedo. Beleza. Um pouco de limão siciliano, azeite. Olha só. O que é isso? E por último o bacon, né? Delicioso. Amo bacon. Meu Deus, quem não ama? Bom, na sequência nós vamos fazer um tempurá de bacon frio. Vamos fazer nosso tempero seco para emplanar o bacon. Um pouquinho de pimenta caiena, páprica. Ah, aquela base defumada. Um pouco de farinha, alho, tempero, cajon, sal e pimenta. O segredo da felicidade. E agora fazemos o tempurá. Então só vai fazer uma massa de cerveja simples. Um pouco de farinha de milho e fermento. Pimenta em flocos e cerveja lager. Vamos deixar crocante e leve. Está pronto para fritar. Vamos lá. Bom, colocamos um pouco de bacon fresco e coloca o tempero seco primeiro. Depois passa o bronzeador. Olha só isso. Direto na banheira quente. Está a 180 graus, então vai ser rapidinho, né? Vai ficar com a massa crocante por fora. Deixa escorrer só um pouquinho. É, deixa escorrer um pouco. Obrigado, chefe. Valeu, chefe. E não queremos nenhuma gordura extra aqui. Pode ficar gorduroso, tá? Vamos tirar ela agora. Olha só. Beleza, vamos montar um hambúrguer e comer. Vamos nessa. 100% carne, mistura de 80 para 20. A moagem da carne é grossa, o que deixa um pouco parecido com o bife. Exato. Olha o barulho, muito legal. É mesmo. Eu adoro esse som. Sal e pimenta. São de 3 a 4 minutos na primeira vez e só 1 a 2 na segunda. Ah, olha isso. Olha a crosta nele. Está a cara anelizada. Agora um pouquinho da maionese de bacon, chefe. Maionese de bacon? Geleia de bacon e figo bem no meio. Um pouquinho de queijo cheddar ralado. E tempurá de bacon frito, né? Olha que lindo. Acabamos de fazer o melhor hambúrguer de bacon. Beleza. Me dá um pedaço. É perfeito. Eu vou comer esse pedaço aqui, ó. Nota. O tempurá de bacon dá um crocante ótimo. O doce da geleia, o toque salgado do aioli de alho. Cada camada de bacon apresenta um sabor novo na festa e uma triunfante perfeição de porco triplo. Tudo colocado com sabedoria em cima de um hambúrguer de carne suculento. O queijo ralado dá muito certo. Ele dá aquele sabor. O pão torrado, perfeito. Muito bem, meu amigo. Valeu, chefe. O molho é maravilhoso. É ótimo mesmo. Você tem bacon frito. É sabor de ponta a ponta. É fantástico. É o melhor. Com certeza. São três bacons. Tem que ser gostoso. Mandem ver, sem medo. Não, por favor. É a primeira vez na vida que podem falar de boca cheia. Se quiser, dá para fazer assim, ó. Ah, mergulha aí. Que delícia. Coisa de veterano. Como errar com bacon frito.